Jornal da Manhã. De volta pra Gabriel Verão ou Barreal? Lautaro Dias ou Caio Jorge? Alexandre Simões? Dessas dúvidas, quais são os seus escolhidos, Alexandre? Ó, o João Marcelo só se justifica se for uma questão física, né? Porque como zagueiro não dá pra comparar o João Marcelo com o o Vidalba, tá? E o Barreal eu acho interessante, eu acho interessante o Diniz ter um cara de lado de campo como opção no banco de reservas, entendeu? Então eu acho que eu entraria com o Barreal até porque eu acho que o Barreal tem que ser titulado o time do Cruzeiro mas tirando isso, o resto do time é esse mesmo, eu acho que é essa aí a questão do Wallace, eu guardaria ele pra domingo já que o Mancieli falou que a questão que ele teve foi muito grave por causa dessa questão de que o Cruzeiro vai precisar de um jogo aéreo de um jogo aéreo forte, mas é isso aí Tiago, é jogar com tranquilidade e lembrar que é Copa e se apoiar sim na vantagem que é muito grande, técnica e de placar pelos 2x0 lá em Assunção com 2x0 de vantagem 2x0 no placar, dá pro Diniz ser um pouquinho mais ousado quem sabe um Cruzeiro ainda mais avançado, Nath? É, eu se estivesse na posição do Diniz eu jogaria com 3 atacantes hoje eu guardaria o Barreal no banco de reservas acho que o Barreal é um titular desse time, mas hoje o Cruzeiro jogando em casa, já tendo o conforto no placar, podendo ser mais agressivo estreia do Diniz, Mineirão lotado eu optaria por essa formação com 3 atacantes, até acho que é pra ir pro Caio Jorge e se adaptando, ganhando confiança também como centroavante, porque eu acho que com o Diniz, ele será centroavante diferentemente do Seabra, em que ele por vezes vinha jogando até um pouco mais aberto pelo lado do campo, e acho que o Verão fez um bom jogo lá no Paraguai, sabe Tiago? Eu acho que ele merece ter uma oportunidade é um cara que tá precisando de confiança também tá precisando jogar pra readquirir o ritmo ideal, a condição física ideal então por todos esses fatores eu jogaria com 3 atacantes abriria ainda mais a defesa do Libertar, exploraria o lado do campo, teria a presença do Caio Jorge lá dentro da área pra aquelas bolas mais cruzadas, guardaria o Wallace também pro final de semana acho até arriscado por questão de ritmo de jogo aí o Cruzeiro faz 1, 2 a 0 encaminha de vez a classificação, o Wallace entra no segundo tempo pra ir pegando o ritmo de novo, e ali na defesa eu até gosto do Vidial, acho que é um zagueiro com bom paz, mas eu ainda prefiro o João Marcelo vamos conferir hoje à noite o que fará o técnico Fernando Diniz é o início de trabalho, né Simões? o torcedor tá com a expectativa lá em cima, como conseguir um bom resultado é aquela história, é daqui pra melhor Alexandre. Ah, sem dúvida Tiago, eu acho que assim, o trabalho do Diniz tem tudo pra dar muito certo, porque vejo ele chegando a este Cruzeiro 2024, com um time muito mais pronto do que o que ele pegou no Fluminense em 2022. Então se a gente pega o último trabalho dele como base né, e que ele foi muito bem eu acho que dá pro torcedor do Cruzeiro ficar empolgado sim com essa chegada do Fernando Diniz Ah, e tem uma coisa também que a gente fala eu também tô muito otimista com relação ao trabalho do Diniz, acho que ele tem bons nomes tem jogadores com características que ele gosta de utilizar, Cruzeiro já é uma equipe organizada, eu acho que pode ser uma equipe mais competitiva no meio campo e esse incentivo do Diniz até nesse sentido, eu acho que pode fazer a diferença pra ser um Cruzeiro mais marcador, pra ser um Cruzeiro de mais pegada, e lá na frente ser um Cruzeiro mais solto, aproveitando da qualidade das características do Lautaro do Barreal, do Matheus Pereira do Caio Jorge, do Veron, acho que dá pra fazer um trabalho legal. E olha só a gente às vezes fica um pouco receoso pelo fato de que o Diniz já chega em setembro, né, é temporada em andamento o tempo de treinamento é curto às vezes é difícil fazer modificações porque o tempo mesmo da temporada não permite, mas por outro lado se ele já ajeita o Cruzeiro neste ano, a temporada dois mil e vinte e cinco se inicia com uma expectativa ainda maior, que há provavelmente haverá mais investimentos com o time já com a cara do Diniz, o trabalho já encaixado, e aí o ano, a próxima temporada pode ser ainda melhor, mas um título na Sul-Americana recoloca o Cruzeiro no continente. Ô Tiago, é muito importante essa competição. É um baita recado, né, do Cruzeirão voltando a brilhar onde ele sempre brilhou na América do Sul. Ó, estaremos juntos, hein hoje à noite com o Piquitito, Oswaldo Reis com todo o primeiro time do rádio na transmissão de Cruzeiro e Libertal convite pra você, nossa jornada começando às oito horas da noite